Foi por conta da Primeira Guerra Mundial que Hollywood se tornou a fábrica dos sonhos, já que não havia tantos círculos sociais naquele período, pois a vida cultural estava praticamente morta. Apenas o cinema conseguiu chegar às massas de forma eficaz. E é por isso que a Sétima Arte é considerada um dos veículos de disseminação da cultura de amplo alcance. Pensando nisso, eu sempre me lembro das grandes estrelas de Hollywood e de como elas envolviam o seu público. E um dos grandes arquétipos é a Mulher Fatal, que hoje se tornou um estereótipo bastante utilizado em muitos filmes. E para refletir um pouco sobre a influência dessas personagens na vida das mulheres reais, iremos falar nesse vídeo sobre algumas características da Mulher Fatal, principalmente nos filmes Anjo Azul, de 1930, e Guilda, de 1946. A Mulher Fatal é um dos estereótipos mais antigos da história. A sua origem vem de Eva, a primeira mulher que, segundo as narrativas bíblicas, foi através da sedução que despertou Adão para os pecados da carne e o levou ao sofrimento da vida terrena. Essa figura surge como uma maravilha terrível, que gera desgraça na figura masculina. Também podemos lembrar de Pandora, a primeira mulher na mitologia grega criada por Zeus. Uma mulher feita bela para seduzir os homens e levá-los à ruína. O mito da Mulher Fatal está associado à ambiguidade das representações, como, por exemplo, a virgem e a puta. Além do mistério que o corpo da mulher traz, considerado hostil ao homem, a feminilidade delas passa a ser vista como um vírus para a masculinidade deles. Com isso, a Mulher Fatal seria a pretensa causa de toda a desonra do masculino e de sua consequente desgraça. É nesse contexto que Hollywood investe nessa figura imaginária e cria as famosas estrelas de cinema em cima da Mulher Fatal. Malene Dietrich e Rita Hemmer são dois dos maiores exemplos dessa construção. O filme Anjo Azul e Gilda são exemplos que utilizam a Mulher Fatal. Eles contam histórias de mulheres lindas, liberais e de moral suspeitosa. Seus relacionamentos são bagunçados e envolvidos por desconfiança, ciúme e afrontas. E todas elas possuem um encanto hipnotizante que vem do seu aspecto misterioso. Essas mulheres se destacam pelos seus talentos, fazem shows, dançam, cantam, além de terem um estilo próprio de se vestir. Essas características podem lembrar um pouco as sereias mitológicas, que encantam os homens com as suas vozes para levá-los ao fundo do oceano. No filme Anjo Azul, Lola, interpretada por Dietrich, é uma prostituta irresistível e famosa, que é a atração principal do cabaré que dá o título do filme. Essa personagem está acostumada a ter os homens aos seus pés, e assim ela usa de seu encanto, educação e belo corpo para atrair aqueles que são mais inocentes, como o professor Anne Hatt, homem íntegro, que entra no cabaré apenas para resgatar os seus alunos que parecem frequentar aquele ambiente. Tanto a personagem quanto a atriz eram um exemplo para as mulheres daquela época. No filme, as empregadas do cabaré ensaiavam as poses de Lola, como ela se comportava, se movia, como sentava. E da mesma forma acontecia na vida real, todas as mulheres queriam ser Lola. Na opinião dos críticos, Dietrich era a representação perfeita da sedutora devoradora de homens, e assim a atriz se tornou um mito a ponto do público confundi-la com os seus personagens. Ela mesma tentou desconstruir essa imagem em sua autobiografia e no livro de pensamentos, O ABC, de Marlene Dietrich. Anjo Azul traz todos os traços da mulher fatal e das consequências que ela causa. No filme, o rigoroso professor amolece o seu coração ao conhecer Lola e acaba cetendo aos seus encantos. Os dois se casam, mas Lola não deixa o seu ofício para viver como esposa. Pelo contrário, o marido é que é desonrado na sua profissão e vê a sua vida desmoronar diante dos seus próprios olhos, até perder completamente a sanidade. Para a mulher fatal, o casamento é apenas uma questão de interesse econômico ou de reconhecimento social. Na sua narrativa, o triângulo amoroso é utilizado como detonador de desgraça e ruína dos homens, que geralmente podem vir tanto como marido ou como amante. No filme Guilda, por exemplo, temos a mulher como causadora do desequilíbrio entre amizade e negócios dos dois homens principais da narrativa. Johnny Farrell é um trapaceiro em jogos que consegue a confiança de Barley Manson, o rico dono de um famoso cassino em Buenos Aires, até que o grande milionário casa-se com Guilda, interpretada por Rita Hanewal, uma jovem que tenta apagar o passado, mas acaba reencontrando Farrell, com quem teve um envolvimento há alguns anos atrás. Logo no início, os dois homens conversam sobre não se envolverem com as mulheres, já que elas, no ponto de vista deles, não são boas influências para os seus negócios. E essa é uma representação muito antiga sobre a presença feminina no mundo. Na Idade Média, por exemplo, achavam que a mulher ficava possuída fora do seu normal em alguns dias todos os meses, por apenas não ter conhecimento sobre o ciclo menstrual. Então, o corpo feminino foi colocado como causador do desequilíbrio social apenas por ser diferente do masculino, e por estar diretamente ligado a uma noção sexual. Essa ideia ainda pertence ao imaginário social, que coloca a corporeidade feminina na posição de submissão à do homem. Não tem como negar, Gilda realmente abala o mundo dos dois homens, com a sua beleza, sensualidade e desobediência. Em um dos seus diálogos, ela diz... E isso é um pensamento de uma mulher fatal, convicta. A atriz também foi ícone da sua época. Sua vida pessoal e profissional se misturavam e afetavam os seus relacionamentos. Ela mesma relatou que seus casamentos não deram certo porque seus maridos pensavam que estavam casando com Gilda. Seu trabalho de maior destaque. Essa criação dos mitos e ideias distorcidas sobre as mulheres vem da desinformação e do medo que existia sobre o seu comportamento. E assim foram criados rituais para controlá-los. E ainda hoje notamos a existência de regras que são inconscientemente impostas às garotas em seu desenvolvimento. É o típico se comporte como uma dama. Realmente é incrível ver o trabalho dessas grandes atrizes em dois maravilhosos clássicos do cinema. Mas também é interessante perceber a consequência que isso levou em suas vidas pessoais. Já que eram sempre escaladas para papéis semelhantes. Então a suposta fábrica dos sonhos da cinematografia acaba limitando e ditando a carreira das suas estrelas. E podem sim influenciar a vida das mulheres que se espelham nessas grandes atrizes do cinema. Obrigado. 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 Obrigado.